Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, fiz a torre aqui pra gente poder subir pra ir lá no navio, né galera? A gente tá vindo aqui pra fazer o navio. Mas enfim, galera, aí eu peguei e vi um carro ali chegando cheio de platina. Eu falei pros platinosos lá do navio, né galera? Falei, não, segura aí, vou pegar o PKN e o outro, né galera? Falei, segura aí, eu vou ficar aqui segurando os platinosos, né? Que eu tô com uma fama, né galera? Uma mira red dot. Então eu vou ficar aqui tentando segurar eles o máximo que eu puder. Opa, já tô meio de algum lado. De cima? Não, tô meio de baixo, mas da onde, meu Deus? Vou colocar uma rampinha aqui do lado, galera, porque senão eu vou continuar tomando do lado. Eu não tô vendo o cara, tá bem escuro aqui, tá de noite, né? Na verdade, né galera? Eu não tô enxergando o cara de cima, não tem como. Opa, tá nas minhas costas, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Vai, meu Deus, eu tava consolindo até que ele libera, libera, morreu a bota platina, respeitável. É chuva de 25 e 26, bem. Não adianta, bem, aqui segurei o dedo, rasguei o platino no meio. Mas beleza, tropa. Cadê? Ó, tem outro subindo, se esconde. Espera ele subir, espera ele subir. Sobe, bem, sobe. Libera dano, libera dano. Chuva de 24, morreu platina. Não adianta eu querer ruxar no alfa, bem. Não, adianta. Ele nem sonhou, né galera, que eu tava ali atrás. Meu Deus do céu, eu caí. Socorro. Nossa senhora, 40 de vida, galera. Ainda bem que eu tenho a cama aqui do lado, né? Nossa, eu não coloquei a cama, não coloquei a cama, galera. Não deu tempo de colocar a cama ainda, eu esqueci, na verdade, né? Fui fazer a torre pra depois colocar a cama lá em cima da torre e acabei esquecendo de colocar a cama, né? Vou ver se tem a cama aqui, vou colocar a cama aqui já também. Porque senão eu vou acabar morrendo, né, tropa? Não, lembrei aí, galera. Eu coloquei a cama lá perto do carro, né? Eu coloquei a... Deixei o carro escondido e coloquei a cama do lado do carro. Que é pra depois, como esse carro é o carro do próprio jogo, galera, então ele não mostra pra você no mapa, né? Onde que o carro tá. Então eu deixei a cama do lado, se caso eu não achar o carro depois, eu dou liberação e nasço do lado do carro, né, tropa? Beleza, vamos só ficar aqui cuidando agora, galera. Provavelmente vai querer subir de novo, mas como eu tranquei, eu acho que eles não sabem ainda que tá trancado. Ó, lá vem o platina. Mirou, mirou, TTT liberada, liberada, 22, meu Deus do céu, 22 de novo. Tá bem miado já o platina, bom, bem miadão, tá 44 a menos de vida, né, bem? Ele provavelmente vai tá rilando ou ele vai querer se esconder, né, galera? Eu não sei se ele vai querer subir aqui. Ó lá, achei. Beleza, vamos chegar bem no cantinho. TTT liberada, cê é o alfa, cara. TTT liberada, 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 tTT liberada, chuba de 22, chuba de 24, bem. Ih, morreu da bosta. Opa, usou, reviveu o platina, já puxou a uso, que a uso é muito apeloso. TTT liberada, liberada, morreu da bosta. Ah, tira a respeito do alfabeto. Não adianta. Usou o reviver à toa, né, Platinovski? Não adianta. Opa, cartão roxo, boa, tava fazendo cartão e veio pro drop. Platina, não, Platina, não faça uma coisa dessas, Platinovski. Se você tá fazendo uma coisa, faz aquilo, Platina. O Platinovski aqui, ó, cartão roxo novinho, né, galera? A gente tá até precisando de um cartão roxo. Já vou aproveitar, vou passar lá na bio, vou fazer esse cartão. Ó, 168 de combustível. Muito obrigado, agradeço. É a seringa médica, que eu tava precisando bastante. SMG, Uzi. Ó, agora tô com duas Uzi. Uma Famas. É, uma 12 e... É, duas 12. Dicando o curto. Beleza. Então, já conseguimos bastante loot aqui, né, galera? Já conseguimos finalizar bastante. Bom, galera, já tão pegando o drop lá, né? Eles tão falando, ah, foda-se, você tem que ver o que que veio no drop, galera. Só tá, conferir aqui, galera, ver se tem mais loot. Acho que tem aqui, ó. É, pronto. Bom, galera, a gente tá fazendo cartão agora, galera, e também pegando o drop, pegando navio, essas coisas. Tão pegando tudo, galera, o máximo que a gente conseguir de coisas. Opa, caiu o drop lá no aeroporto. A gente já vai tentar ir lá também. Bom, galera, esse drop aí do navio, na verdade, eu tinha gravado, tá, o drop do navio, só que acabou caindo, galera, a internet. Na verdade, a internet não, caiu a energia daqui de casa, galera. E aí, eu acabei ficando travado lá, né, galera, no meio do nada, no meio do limpo, eu tava com a arma. E aqui, galera, pra vocês verem o loot que veio no drop, galera. A gente tava fazendo justamente pra pegar C4, né, bem? E veio o M4, veio a M762, veio a bala de rocket de alta e também veio a C4 e pro branco, né, galera, e também a bala de lança. É, mais pra frente, galera, eu vou mostrar todo o loot pra vocês aí, tá bom? É, a gente tava tentando raidar, galera, a gente já descobriu hoje que é aquele carro aqui, a cama dos platinomes, que eu vou pegar o carro deles mesmo, ó, 33 de combustível, já deixaram até com combustível o carro, beleza. E vamos lá pra base. Bom, galera, aquela base gigantesca que tem indo pra base militar, que eu falei pra vocês que era BR, na verdade, não são BR, galera. Aqui a gente tava fazendo o bode, sabe, galera? Tava eu e o Pitman. Mandar um salve pro Pitman aí, salve o Pitman, tamo junto, mano. É o Platinomes que tá jogando com nós, hein, galera. Tá eu, o Pitman e também o PKN, né, galera, que é o YouTube também, tá bom? Se você não for seguir no canal dele lá também, galera, já corre lá, se inscreve, beleza? E fala que veio pelo play alpha, né, bem? Bom, galera, também tem um outro Platinomes, galera, que a gente encontrou ele na base boot, né, galera, no vídeo de ontem, né? A gente acabou encontrando ele lá na base boot, aí pediu pra jogar com a gente e falou, cara, a gente já tá em 3, né, galera? A gente ia jogar, na verdade, começar o servidor em 4, só que um não entrou no servidor e a gente pegou e acabou aceitando, né, galera, porque ele jogasse com a gente, só que daí ele ficava na base dele e a gente ficava na nossa, né, tropa? Então ele ficava sozinho na base dele e ele ficava na nossa. Só que ele tá dificilmente log, galera, então é... Dá pra se dizer, na verdade, ele nem tá jogando com nós, né, tropa? Então ele tá e não tá, né? A gente já meio que deu a dispersada nele, porque ele não fica online, galera, na hora de raidar ele nunca tá online, o celular sempre descarrega na hora que tá online, Então a gente acabou saindo fora dele, a gente recrutou ele ontem, mas hoje mesmo a gente já saiu fora dele, né, tropa? Porque, infelizmente, ele estando no squad ou não, não vai mudar nada, né, galera? Então a gente tá em trio de novo, tá, beleza? A gente ficou aí com um meio-dia, mais ou menos, com ele, jogando em 4 pessoas e depois a gente voltou, agora estamos jogando de novo em 3 pessoas, tá bom? Mas a gente tá em 3 pessoas aí, galera, eu e mais 2, jogando desde o início do servidor, tá bom? Beleza, galera, então, galera, aquela base ali na frente da militar que eu falei pra vocês que era de um BR que estavam jogando em 10, em 9 ou 10, ou mais de 10, galera, que a gente ia ter que averiguar, né, fazer, hackear todos eles, então, galera, eu fui lá, hackeei todos eles e acabei descobrindo, galera, que eles, na verdade, não são BR, tá bom? Eles não são clãs BRs, galera, eles são clãs de gringos aí, mexicano, tá? E eles estão em 17 pessoas na base, galera, é isso mesmo, eles estão jogando em 17 na base, então a gente vai tentar levantar a luz, é, vem tentar não, né, a gente vai levantar a luz pra raidar eles e vamos tentar raidar eles, né, galera, só que em 3 não tem como, né, em 3 ou 4 pessoas não tem como a gente raidar eles, eles estão em 17, né, galera, são muita gente, muita gente mesmo, a base deles é muito grande, se não me engano, é do, é, 14 por 14, a base deles é um monstro de base muito grande, é, tem um muro também gigantesco na base deles, então, sozinho, a gente não vai conseguir raidar, né, galera, a gente é jogando em 3 pessoas só, é, opa, o Boris me deu um tiro aqui, então, galera, o que a gente vai fazer, tropa, a gente vai pegar, eu vou chamar um clã que eu jogava antes, né, galera, que é o clã Anted, vou, é, chamar isso pra poder vir ajudar, né, galera, então eu vou levantar o luxo, né, tropa, a gente vai levantar aí primeiro uns 3k de pau branca, né, de explosivo, vamos fazer aí no mínimo umas 100 rocket, umas, é, 100 em C4, por aí, é, e algumas TNT, galera, e vamos tentar raidar eles aí, tentar huipar eles, beleza, mas isso aí, galera, a gente não vai conseguir fazer em 3, tá bom, galera, como eles estão jogando em 17, é, estão jogando, é, na covardia, galera, então a gente vai, é, jogar do jeito certo, né, galera, vamos fechar um clã de 10 pessoas e vamos vir pra raidar eles, tá bom, então é isso, tropa, vou mostrar pra vocês aqui o luxo que veio no Boris, ó, veio C4 de novo, não é verdade, galera, acho que é a primeira vez que eu pego C4 no Boris, né, então, galera, pra quem não viu o que aconteceu aqui, galera, esse bug do Boris, galera, você tem que vir em duas pessoas, tá bom, é que acontece, galera, você tem que ficar parado, você fica parado bem aqui, ó, atrás desse carro, você espera o Boris, né, o Avenger, ó, vocês veem, você não pode morrer pro Avenger, galera, ó, você morreu pro Avenger, os caras já vêm, ó, ó, tá vendo no chat, você morreu pro Avenger ali, galera, os caras já vêm na cola, então você não pode morrer, galera, o que que você vai fazer, você vai correr, é, uma pessoa vai correr em volta do Boris, quando ele começar a atirar nessa pessoa, você não pode parar, tá bom, essa pessoa que tiver correndo o Boris não pode parar, tem que ficar rodeando o Boris e essa pessoa não pode parar, galera, se parar, essa pessoa vai morrer e vai matar o outro também, tá bom, então, assim, galera, o um vai correndo pro Boris, em volta do Boris, é o mais longe possível e depois, galera, quando o Boris começar a atirar nessa pessoa, aí a outra pessoa vai lá no Boris com o facão e consegue matar o Boris aí no facão, galera, muito fácil e muito rápido, galera, você vai gastar em torno aí, é, de um minuto e vinte a um minuto e dez pra você fazer isso em duas pessoas, tá bom, um fica rodeando e o outro mete o facão. Bom, galera, aqui tem um Platinose aqui também que a gente tava triturando as peças de um rádio que a gente fez, vou postar o rádio pra vocês amanhã, tá bom, ó, o Platinose não toma dano, galera, eu não sei, galera, é, é, como é que aconteceu, né, depois da atualização, se eles mudaram isso daqui ou se eu realmente tô, é, se eu mesmo tô lagando, né, galera, e que esses Platinose aqui, ó, eu não sei, galera, já teve, aconteceu isso daí lá no, no vídeo de ontem, galera, que eu postei pra vocês, da pessoa não tomar dano, galera, eu atirar, atirar, atirar e a pessoa não tomar dano, e aqui é a mesma coisa, né, tropa, também eu tô atirando a pessoa, é, não tá dando dano, né, eu não sei se a, depois da atualização do jogo, eles tirou isso de dentro pra fora, se não atira, é, não dá dano na pessoa e a pessoa que tá de dentro pra fora também não dá dano, né, então eu não sei se mudou isso daí, galera, porque dentro da safe, eu sei, aqui dentro da trade zone, eu sei que você não consegue matar ninguém, é, agora se você sair fora da safe, a pessoa que tá dentro, eu acho que, é, conseguia te matar, né, tropa, agora, eu não sei se depois da atualização mudou isso, né, mas enfim, eu acho que não mudou, galera, porque, é, se o, se tivesse mudado isso, o Platinosa não teria saído pra fora, galera, ele saiu pra fora lá pulando, já com a certeza que não ia morrer, né, então, então eu não sei, galera, pode ser bug do jogo também, como é um bug, é, normal, mas como eu falo pra vocês, galera, seria muito coincidência, né, o cara sair, simplesmente sair pra fora, assim, do nada, é, sem, sem medo de morrer, né, galera, e com AKM na mão, né, tropa, e, isso, sabendo que a gente tá em dois aqui, né, tá, eu e o PKN aqui, né, tropa, então, eu não sei, tropa, eu não vou falar que o cara é hack, porque, é, eu não posso provar isso daí, tá, mas, enfim, vamos continuar o jogo, e pode ser, com certeza, pode ser bug do jogo, né, porque o jogo, o Lash, com certeza, atualizou, né, na quarta-feira, atualizou de novo, então, pode ser que o jogo trouxe aí mais uma mega atualização, uma mega bug aí pra, pra gente jogar, né, que é o Lash dei bug, né, bem que eu tô explodindo a moto do Platinosa, galera, ele tava aqui, é, triturando aqui na, na Trade Zone, no, no, no triturador, e esse Platinosa começou a querer pegar as peças, né, eu falei, falei pro, pro PKN, segue ele aí, que ele com certeza vai comprar alguma coisa da, da Safe, né, da Trade, e aí, galera, ele acabou comprando a moto, eu falei, eu olhei na Trade, tinha comprado a moto, falei pro PKN, é só ficar cuidando, ó, já vem ele de novo, encheu o saco, aí eu falei pra ele, galera, é, falei pro PKN, só seguir ele, que ele vai colocar essa moto no chão em algum lugar, e na hora que ele colocar, se ele colocar lá fora, você mata ele, se ele colocar aqui dentro, você monta na moto, e aí foi isso que aconteceu, galera, a gente acabou montando na moto, ele colocou a moto no chão, né, deu bobeira de colocar a moto no chão, e aí, galera, eu falei pro PKN, o PKN montou na moto, e aí a gente acabou pegando a moto dele pra gente, né, tropa, e aí a gente fez de tudo pra poder, ele ficou com raiva, ó, como ele não conseguiu mais montar na moto, falei pro PKN, desce da moto, que a moto vai explodir, bem, e aí, galera, acabou explodindo a própria moto, né, bem, gastou aí, é, um K de, de ouro, né, galera, gastou um K de ouro aí, e acabou perdendo a própria moto, né, bem, na verdade, a satisfação, né, galera, de ver ele próprio, é explodindo a própria moto dele. Galera, esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que eu faço, né, ficar perturbando, é, os preços, a não ser que você seja, é, algum gringo, né, galera, se você for gringo, com certeza, vou ficar te perturbando sim, agora PR, galera, eu não gosto de ficar perturbando BR, porque a gente é uma, é uma família de play, né, galera, aqui no, no Brasil.